Boa tarde a todos da plateia, boa tarde Bruna. Última gravação aqui da Assembleia Popular. Eu quero reverenciar você que está sentado assistindo nós aqui e dizer que você é otário, dizer que você é um imbecil, dizer que você na realidade é como a maioria dos brasileiros, não vale nada. Joguei a carapuça, ela serviu? Eu acredito que a maioria que está vendo esse vídeo serviu, porque eu também sou idiota, eu também sou imbecil. Hoje, por acaso, eu não posso falar o dia, porque eu não sei quando essa gravação vai por ar, eu estou feliz, muito feliz, porque depois que criaram o posto de gasolina e criaram uma tal de lava-jato, o Brasil começou a mostrar essa realidade, doa quem doei, nunca uma operação chegou tão longe, há mais de 30 operações. E hoje, o cão dos infernos, o cão maligno, o cão que vai, nem para o inferno ele vai, porque o capeta não quer concorrente. Maluf, você que é malufista, parabéns, porque o lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. E nós, como brasileiros idiotas, acreditamos nesses bandidos. Eu espero honestamente que todos sejam presos, porque embora alguns falem, pô, o cara comprou aí um apartamento, tinha lá um flat e foi fazer, e está sendo pego. Está sendo pego porque ele estava fazendo com dinheiro de propina. O nome desse cara é o que todo mundo já deve estar lendo aí embaixo, ou em cima, ou na sua consciência. Porque eu aqui não faço campanha para ninguém e nem falo de mim mesmo. Nós assumimos que somos idiotas porque essa é a verdade. E por que eu comecei falando que você é idiota, você é imbecil, você é otário? Porque no Brasil inteiro, 33% dos eleitores não votaram em ninguém. De alguma forma, ou ele votou nulo, ou ele se absteve, foi para a praia, foi sair, ou falou porque preferiu pagar R$ 3,50, e isso muita gente não se liga, que é lucro para o TRE, para o TSE. Fato, retrato, registro. São Paulo, 645 municípios. Em 127, quem ganhou foi o senhor ninguém, mas quem assumiu foi o segundo colocado. Pasme, em 27 municípios, mais de 51% não elegeu ninguém. O senhor ninguém não assumiu, quem assumiu foi o pilantra e o safado. Ênfase em dois municípios. Em Budazates, que ganhou o atual líder do PCC, e agora também de Osasco, em que 10 vereadores foram presos e depois foram soltos e estão lá legislando. Por isso que eu chamo de idiota, cidadão. Não importa se você é partidário, porque partidário dá rima. Otário! É essa a verdade, é essa a sensação desse que vos fala. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia fazer, acabar com o convênio médico de todos os parlamentares, para morrer no dia seguinte, assassinado por aqueles que é contra. Se eu fosse presidente, eu não ia olhar a polícia militar só, não ia olhar só a GCM ou todo o povo, eu ia olhar os excluídos de verdade, que não são os bandidos. Quer um exemplo? Quer um exemplo, cidadão? Morador de rua aqui em São Paulo. Se algum prefeito, que não vale a pena falar nome aqui, tivesse no mínimo uma visão ampla. Nós temos 15 mil moradores de rua. Eu comprei uma barraca ontem para duas pessoas, 70 reais. Custo para 15 mil pessoas, 1 milhão e 50. Você cria centros de convivência. E essas pessoas vão dormir com a barraquinha. E cria um cartão de dignidade com uma pulseirinha. E essa pulseirinha tem um nome. Aí eu, como deputado, presidente, prefeito ou governador, eu faço uma lei. Assim como tem o idoso, a criança, também prioritário o morador de rua. Com essa pulseirinha, que seria um cartão de dignidade. Por que uma pulseirinha e não um cartão? Porque a pulseirinha tem um nome. E ele seria atendido com prioridade no SUS. Teria local garantido no albergue. O almoço de um real, um real garantido. E a sua barraquinha com dignidade, enquanto ele não é colocado. Porque tem muito morador de rua que prefere morar na rua com o seu cachorrinho. Alguém pensa nisso? Não. Eles chutam. Pior ainda, os animais. Os animais aqui, tendo agora nessa Assembleia, a CPI dos maus-tratos animais. O maior imbecil, idiota, panaca, cretino, que criou essa CPI. Em São Paulo, só aqui na capital, temos o RGA animal desde 2001. Ninguém tem, cada 10 cachorros aí que você vê, nenhum tem o RGA animal. E pasme, é de graça. Agora, o animal que se lasque é o abandono, é o descaso com o animal racional e com o animal irracional. A verdade, cidadão, é apenas essa. E vocês, deputados, durmam com barulho. Vereadores, durmam com barulho, porque quem está falando aqui é um cidadão comum. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno.